Olá meu povo tudo bem com vocês gente linda pessoal aqui com a gente está tudo bem tá um tempinho bem gostoso fresquinho e hoje eu vou estar fazendo uma receita um lanche da tarde vou estar mostrando para vocês já vou mostrar os ingredientes é uma coisinha bem fácil gente a única coisa diferente que vai é calabresa resta a gente tudo tem em casa que é a farinha ovo leite e o fermento fermento para bolo tá pessoal então bora lá começar essa receitinha aí pessoal então vamos estar usando nessa receita um ovo duas colheres de açúcar e uma colher de chá de sal agora vou colocar duas colheres de margarina ou manteiga eu vou colocar margarina tá gente eu já tinha tirado um pouquinho ela antes para da geladeira ela tá bem molinha já duas colheres já piquei aqui uma perninha da calabresa duas xícaras de de leite e agora depois do leite coloco a calabresa só a perninha da calabresa eu cortei pessoal interessante que vai fermento químico tá fermento para bolo não é fermento de fazer pão não ó tem uma colher e agora se a farinha que vocês tiver já farinha com fermento pessoal farinha de trigo com fermento aí não precisa colocar o fermento aqui olha como cresceu e agora vou adicionar a farinha vou estar utilizando com essa medida aqui que ele equivale a xícara tá xícara de chá de 240ml só que varia muito as vezes pode dar na receita dela ali ela diz que vai de 3 a 3,5 farinha de trigo vou colocar aqui e vamos ver duas eu acho que o meu vai dar mais de 3 de 3 xícaras aqui tá molinho 3 temos que deixar a massa igual massa de pão né sem colar na mão vou colocar mais meia acho que vou ter que pôr a mão na massa e com certeza vou ter que pôr mais farinha colocar mais meia e aí 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 o pessoal eu coloquei e continuou colando tive que acrescentar os pouquinho acabou dando 5 xícaras tá na receita lá a mulher com a minha cara fala de que varia muito né de 3,5 pode ser que precise mais ou menos você vai ter que ver a massa como vai ficando porque enquanto tá colando não dá pra terminar né e aí tem que ficar assim sem estar colando na mão e agora a gente vai fazer umas bolinhas e colocar pra assar as bolinhas não vai ficar perfeita porque tem calabresa no meio que seu donizete vai se deliciar hein calabresa amor e o que você está fazendo as bolinhas de calabresa olha a calabresa no meio aí aí faz as bolinhas assim gente ó faz as bolinhas assim e coloca na forma lá a mulher não falou se ela unta a forma eu vou passar uma untadinha bem fininha e vou colocando lá com distância de um dedo assim cada uma porque ela vai dar uma crescidinha vou untar a forma e vou colocar as bolinhas e vou mostrar pra vocês vai ficar top hein olha aí pessoal agora vou colocar no forno já tá aquecendo aí o forno e ai vou pincelar a gema aqui tá vou mostrar pra vocês ela diz que é opcional né quem não quiser pincelar a gema ela diz que daí ele fica mais branco pessoal eu não tenho pincel né então lavei a mãozinha né e vou passar com o meu pincel que é o meu dedo aqui e o meu pincel importado vou comprar um pincel agora o dia que foi na lojinha lá no centro pra ver se eu lembro de pegar o pincel preciso comprar um pincel preciso comprar um borrifador eu fui na lojinha várias vezes e esqueço fiz uns maiores e uns menor porque eu queria que houvesse tudo na forma mas por fim ainda sobrou ali que dá pra fazer mais dois ou três vamos ver o que que eu faço aqui pra pôr pra assar se colocar aqui vai grudar né que vai crescer um pouquinho pronto pessoal vou levar pro forno agora depois eu mostro o resultado pra vocês pessoal sobrou dois pedacinhos de massa e não pra ia ficar apertado lá na forma eu coloquei aqui na na torradeira gente olha como ficou e ficou gostoso uma delícia já comemos uma agora tem outro aqui o Wesley quer que eu coloque queijo também aqui que ele vai comer vou colocar aí pessoal coloquei uma fatia de queijo dentro coloquei pra torrar ó pra derreter aí ficou uma delícia passei os dois pedacinhos que sobrou pra não perder que não coube na forma aqui nessa torradeirinha aqui ó passando um cafezinho eu já tirei do forno pessoal ó tudo assadinho já vê que ficou se eu não quiser o forno o forno parece que tem um lado dele que tá assando mais que o outro porque os que tava no meio ficou mais dourado e esse aqui ficou mais branquinho mas tá assadinho já vou partir pra vocês verem olha pessoal rendeu vinte e um vinte e um unidades fica igual uns pãozinho né com calabres ó casquinha fica sequinha e por dentro fica bem maciozinho e agora vamos comer deliciar um pouquinho pessoal não ia gravar a gente comendo não né mas vou mostrar pra vocês o o lanchinho aqui que eu macei lá pessoal é bem rapidinho pra fazer quase mais rápido que o bolo empingado rendeu vinte e um na forma grande a mulher disse que rende de dezoito a vinte e vinte e pouquinho um e esse negócio ficou gostosinho o que não coube todo na forma ela colocou no na torradeira né sobrou é sobrou uma massinha que daria pra fazer mais mais dois daí eu deixei bem prensadinho e coloquei na torradeira nossa ficou uma delicia e aí o Ezra ficou muito gostoso top top a casquinha fica meio sequinha e ele ficou não ficou ressecada ficou maciozinho só a casquinha ficou crocante a casquinha fica crocante mas por dentro ele não fica duro porque ele é gordinho ele faz as bolinhas então fica fofinho a massa não ficou cru tá bom tá bom muito gostoso e sustenta né calabresa com com massa rapidinho pra fazer gente não vou conseguir jantar hoje amor não vou fazer jantar não vai não vai não o que foi mesmo olha o sério quer jantar olha lá a bochecha o pessoal está reclamando que você não quer aparecer fala pra eles que você porque você não quer aparecer não estou com vontade não de aparecer não não gosto não gosta então tá bom viu gente é por isso que ele não aparece aí as vezes a gente está comendo aqui ele não aparece as vezes ele está sentado ali as vezes já comeu vai lá para o quarto dele fica com o primo dele fazendo uns negócios eles estão inventando ali no youtube também e assim vai e é isso aí aparece só quem quer né então tá bom todo mundo tem o direito né de aparecer ou não aparecer então ele tem que respeitar também depois nós conversar mais depois eu volto para encerrar o vídeo nossa amor mexeu hein esse negócio é este rápido hein pode comer esse pedacinho mas você está aguentando eu comi quanto foi? 5 só? não não? oxi nossa amor você comeu só o da torradeira e esse você quer panetone não hein dois só você me deu um da torradeira da torradeira metade para mim é uma coisa não aí depois me deu mais um não metade só e daí mais um desse mais um dois você comeu dois? três? não dois e meio nossa eu vou deixar ele respirar assim para depois comi quatro comi quatro comi quatro daqui a pouco vai curtindo aí deixando o link aí botando para derreter bom dia gente já é outro dia aqui e estamos passando para encerrar o vídeo mostrar para vocês o nosso lanchinho vamos tomar um café aqui cortando no meio cortando no meio fala pessoal bom dia boa a tomar café? um cafezinho com e com pulinho essa receitinha pessoal a mulher disse que pode deixar guardado eu estou vários dias assim dois três dias né também não exagerar né porque a calabresa não não estraga fácil nossa cheirosinho isso aí a gente vai tomar o nosso café aqui vamos estar encerrando o vídeo pessoal espero que vocês tenham gostado aí da receita e quem fizer me marca lá no quem não tiver Instagram pessoal tem a gente ali no Facebook tem o seu Donizete tem eu meu nome é Marcia Souza lá no Facebook tá Marcia Souza e os vídeos também estão lá se alguém quiser comentar lá pode comentar tem a minha foto lá faz a receita e chama nós para comer tô de blusinha verde com as florzinhas lá no meu perfil eu não tenho muita coisa no Facebook porque eu tava até sem Facebook sabe e eu eu tinha excluído meu Facebook aí eu fiz um novo quando eu vim aqui para Cascavel por causa do colégio que eles queriam que fizesse para mandar informação do colégio ou do aluno né aí eu fiz então eu não fico publicando muito lá não mas é isso aí meu nome lá é Marcia Souza e ele é Donizete e o dele acho que acho fácil Souza né Donizete ou de Souza Donizete ou de Souza Enquanto você fala aí eu como é isso aí gente se gostou do vídeo deixa o like e comenta aí que a gente vai estar respondendo tá bom e bota para derretir em breve a gente vai gravar uns vídeos diferentes aí para vocês Deus abençoe cada um um feliz domingo aí para vocês resto de domingo né na hora que sair o vídeo restante de domingo resto de domingo restante é verdade e eu mandei os produtos lá para o meu pai ontem ele ligou falando que já chegou gente que ele calmou ele gostou bastante aí ligou todo feliz chegou rapidão achei que ia demorar achei que chega semana que vem né eu mandei acho que foi terça-feira já chegou ontem e estava feliz lá ligou agradecendo achei que foi rápido mesmo né então tá bom beijos pessoal fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo é isso aí pessoal fica na Santa Paz do Merck 3 a gente se vê amanhã se Deus quiser é nóis tchau 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 tchau